E oi, fala galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de um jogo de Roblox, mano, que se chama Drive World. Então já deixa seu joinha, mano, te inscreve no canal, porque o jogo aparentemente parece ser muito bom, tá ligado? Já deixa aquele joinha e vambora pro vídeo. Rapaziada, eu procurando aqui algum jogo pra gravar, achei esse jogo aqui, Drive World. Ele se parece um pouco com o Drive Empire, parece que foi até o pessoal de lá que fez, tá ligado? Eu tô bem aqui em último, porque eu descobri que o Nitro, ah, eu descobri o Nitro agora, tá ligado? Eu não sei porque que tá em milhas, mas aqui tem Nitro e o Drive Empire não, tá ligado? Tava fazendo essa corrida aqui pra gente ver mais ou menos como que funciona e tal, se o jogo prestava e tal. E, mano, me agradei com a jogabilidade, me agradei com o mapa. É lógico que os carros não são tão bonitos igual os do Drive Empire, né, que são realzaços. Se você não sabe qual é o jogo que eu estou falando, vai lá no cardzinho que tá aparecendo ali que você vai ver. E o jogo, mano, parece ser maneirão. Eixe, tem um cara rampando ali, meu parceiro. Será que é eu mesmo? E você ganha por dirigir e ganha também por ganhar. Eu fiquei em terceiro na corrida, tá bom, só tinha três, tá valendo, beleza? Mano, antes de eu mostrar tudo que tem no jogo, coloca o seu joinha aí, fazendo um favor. Se você gosta de Roblox, pra apoiar a série, pra gente tá trazendo mais coisas de Roblox. Porque assim, mano, os jogos de corrida de Roblox, tem gente que tem preconceitos. Fala, não é que eu tenho preconceitos, eu gosto muito de Roblox. Mano, não seja preconceituoso, baixe o Roblox e veja os jogos que tem lá. Tem um jogo chamado Drag Brasil, mano, que os caras colocaram até minha logo lá. É um jogo de arrancada que eu apaixonei, tá ligado? Tem o Drive Empire, que é outro também. Temos diversos jogos aqui com gráficos muito superiores aos joguinhos de Android que você joga aí. Então presta atenção no que eu tô falando. Vamos que vamos. Vamos aqui na garagem. Mano, eu tô com medo dessa música da Copyright. Já baixei a música de fundo aqui, tomara que ela não dê Copyright. Vamos colocar as métricas aqui em KM, porque eu gosto de KM. Aqui, ó, é quase um Drive Empire, rapaziada. Quem pode sentar no seu carro, quem pode usar as portas do meu carro, tudo isso aqui tem no Drive Empire. Parece, mano, que até que foi o pessoal que fabricou o Drive Empire, fez esse aqui na velocidade. Aqui temos a classe do carro, que é 337. Tem como trocar de carro. Eu só tenho esse carro, eu acho que dá pra ir numa concessionária ou alguma coisa do tipo. Dá pra personalizar esse carro por inteiro. Trocar aqui, ó, rodas. Ó, essa rodinha aqui que as paradinhas... Essa rodinha aqui eu gostei, tá vendo? Dá pra trocar as rodinhas, ó, tá vendo? Fica muito bacana também. Dá pra trocar o pneu. Colocar um pneu off-road. Dá pra colocar uma suspensão. Deixa eu ver se com essa suspensão eu já consigo rebaixar o bicho. Oi! Foi puxão, meu parceiro. Essa daqui. Vou comprar essa daqui também só pra dar uma ajeitadinha. Isso. Só pra dar uma ajeitadinha. Aí, ó, se liga. Beleza. Já gastei meu dinheiro todo aqui só tentando deixar o carro bonito. Tem como freio, pinça, gearbox pra... Olha, mexer na relação. Você consegue mexer na relação de marcha, mano. Tem jogo pra PC que não dá pra mexer na relação de marcha. Você tem noção do que que é isso? Por isso que eu falei assim. Eu preciso trazer. Aqui dá pra você colocar uma bike aqui atrás. Dá pra você colocar aqui esses bagulhinhos também, ó. Que eu não vou muito com a cara. Eu acho que deixa o carro muito transformes. Ah, tem um front aqui, ó. Hum, rapaz. Ó, na frontal. Que doideira. Nossa senhora. É tipo um Mad Max isso daqui. Mano, que... Ó, dá pra botar um lacinho. Ai, que legal. Ó, deixa eu ver aqui a traseira. Top mod. Ah, dá pra botar ele de táxi. Uma prancha de surf. Dá pra botar aqui que eu tô fazendo as malas. Dá... Mano, muito da hora isso daqui. Dá pra botar uns reninhas. Na traseira só dá isso aqui. Tem uns spoilers. Eu acho muito grotesco. Eu não gosto muito de spoiler. Prefiro spoiler de estoque. Aí, o esportivo. O esportivo fica bonito. Vintão. Beleza. Placas. Temos placas também. O que mais que nós temos aqui? Motor. Oh, eu amo motor. Vamos botar uma entrada de ar aqui. Possuído. Ó, possuído. Esse aqui é o possuído. Entrada esportiva possuído. Sangue de Jesus tem poder. Tá ligado? Vamos colocar aqui um... Uma entradinha mais cabulosa. Pra ficar um pouco mais bacana, né? Aspiração não tem dinheiro que eu sou pobre. Eu tenho um turbinho, mas bem lero-lero. 4.500. Rapaz, o trem aqui é caro, hein? Olha, nossa, um V12 é meio milhão, mano. Mas eu apaixonei com o jogo. Se vocês quiserem, a gente pode estar trazendo mais. 2.000 likes. Conto com vocês, beleza? Ó, só pra você ver. Já deixei ele bem na maciota. Vou dar só aquela personalizada aqui. Que eu tô vendo que tem um... Aqui, ó. Isso. Aí, meu parceiro. Olha como é que tá bonito, rapaz. Chavoso. Beleza. Será que passa um quebra-mola? Vamos ver se a gente acha uma concessionária. Algo do tipo. Ó o Ronco. E esse aqui tem drift. Tem nitro. Ah, não. O Drive Party também tem nitro. Tem alguém ali, amiguinho meu, jogando. É... Vamos em loja. Ah, aqui. Olha o quantidade de carro que tem aqui, velho. Caramba, velho. Ixi, achei outro jogo pra jogar, ó. E você vê, mano, que é idêntico. Você vê que é idêntico ao Drive Party, olha. Preço baixo, preço alto, manuseio. Tá vendo? Manuseio alto, ó. 2 milhão. É uma P1. Mano. Olha, 3 milhão e pouco. Poder alto. Caramba. E tem Lamborghini aqui, velho. Deixa eu ver. Olha. É, mano, eles fizeram bem mais... É, como é que fala? Eles fizeram bem mais light o jogo pra vocês conseguirem jogar, tá ligado? Porque tem gente que o Drive Party tava muito ruim, né? Olha o R34 aqui. Hum, papai. Receba, meu Deus. Eu vou comprar esse R34. Vamos ver o que é que eu consigo fazer. Vero off-site. Olha que doidinha. Tem até carro de polícia. O carro mais caro é uma Bugatti, né? É. Beleza. Vamos lá, então, mano. Vamos comer o Gorufão. Rebaixar a Dex aqui, ó. Salto Overpass. Vamos aqui nessa corrida. Caramba, mano. Tem uns caras de Supra aqui, velho. O cara já tá tudo cabuloso. Ó. É 2.500. Então a gente já vai aqui. Vamos tentar fazer uma grana. Tá ligado? E vamos que vamos. Já. Já arranca aqui no mais rápido possível. O jogo era pra ser um Drive Empire mais tranquilinho. Tá ligado? Opa. Passei direto não. Sou bom. Sou bom. Meu carro tá andando, meu parceiro. Será que os meninos aqui dão conta de mim, rapaz? Acho que não dá não, hein? Vou botar um Nitro. Toma ali um Nitro. 190 km por hora de pura emoção. Meu carro tá bom, hein, velho. Meu carro tá bom. Vou ganhar a primeira corrida hoje? Não é possível. Olha, mano. Aqui tem até umas rampinhas. Oi. Eita, peguei errado. Peguei errado, mas tá valendo. Tá suave, tô em primeira ainda. Tô em primeira ainda, tá suave. Os caras é ruim de roda. Aí os caras tá assim. É, mas tá ruim de roda. Os caras tá ruim de roda porque a trupe do Microsoft não chegou ainda. Certeza, mano. Porque se chegasse... Eu fiquei com medo de bater naquele GTR ali, mano. Você acredita? Mano, a jogabilidade desse jogo é muito gostosa, velho. Sério é um mesmo. Sério é um. É um arcade gostoso de jogar. Ganhei, pô. Ganhei, me respeita. Eu sou bichão mesmo. Ganhei de um Supra, rapá. 3.750 conto. Desse aí, tá que eu vou ficar rico. É, vou ficar rico. Ó. O que é isso aqui? Gostei disso aqui, hein. Drive World. Olha. Mano. Nós descolou um novo jogo. Deixa eu ver se o Alt 1 funciona aqui. O Alt K. Ou o modo drone. Será que tem modo drone aqui? Um do passo. Ah, eu vi. É, mano. Assim, não tem interior. O jogo é bem parecido. Ó. Tem uma corrida em andamento. Ó. Os caras chegou agora, velho. Você tá de sacanagem que os caras ganhou. O jogo agora no bagulho. Será que tem que quebrar a mola? Vamos dar uma explorada no mapa aqui, né, mano? Olha lá. Só de dirigir você também já ganha, tá ligado? Que jogo top, velho. Jump Jake. O que que é isso? Meu Deus. Vamos testar o bagulho todo então, né? Já que nós estamos aí ferrados mesmo, o que que é um ping pra quem tá cagado? Via Expressa, subida. Vou pegar essa Via Expressa pra ver. Vote na Via Expressa. Votei. Eita, Via Expressa é 600, mano. Meu carro não aguenta isso não. Minha pontuação é 351. Será que eu consigo ir com carros do jogo também, mano? Alguma coisa parecida? Nossa, se der vai ser top. Se der vai ser zica. Eu acho que tem uma galerinha que é amigo minha ali, hein? Eita. Olha, eu dei TP no cara, mano. Pera aí, deixa eu ir lá. Isso, a galera tá aqui, ó. Serginho. Vem, Serginho. Eu vou não sei o que no umbiguinho. Vai, Serginho. Vocês lembram disso? Ó, tem uma recompensa aqui. Será que eu consigo reivindicar? Opa, prêmio de 10 mil. Adoro recompensas. Adoro recompensas, mano. O meu tá muito mais estiloso com o seu aí, viu, doido? Ixi, o cara chegou de Ferrari. Aí não vale, hein? Aí virou palhaçado isso aí. Aí ele não chegou a tempo. Ele não chegou a tempo. Ele não chegou a tempo. Então toma um nitro aí pra caralho dentro. Porque o meu gol aqui, o meu golfe é bruto. Se eu ganhar essa daqui, eu paro de brincar. Se eu ganhar essa daqui, eu paro de brincar. Porque eu tô andando demais. Oi, que doideira. Tem uns bagulhos de nitro ali, velho. O mano do golfe não tá dando conta de mim, mano. Sou bichão, né, mano? Eu dirijo demais da conta. Que doideira, mano. Parece Drive Empire. Olha. Esse jogo é novo, mano? Eu não sei, mas eu nunca tinha visto ele aqui, não. Ixi, tem uma Ferrari aqui, mano. Tô doido, né? Pega não, Ferrari. Que eu sou bichão, ando demais. Eita, a Ferrari foi embora. A Ferrari foi embora. A Ferrari foi embora. É do K1, certeza. Filha da Azul. Au, au. Ele fica mandando au, au na minha live. Au, 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 au. Gosto dele demais, gente fina. Vamos lá, mano. Celera. O outro golfe não tá dando conta de pegar, não. Eita, passou um ali chutado. Não sei se é ele também. Caramba, mano. Que demora. Essa corrida aqui é grande, viu, meu parceiro? Um minuto. Dois minutos. Vai. Mano, tô de cara com esse jogo aqui, meu parceiro. Vou jogar o nitro. Toma. Trezentão. Trezentão. Agora na descida. Trezento. Eita. Faz curva não, Rhapsody. Achei que fazia. Mano, que joguinho gostoso. Se nós entrar lá agora aí, todo mundo fica pesadão, parceiro. Você tá ligado que o bonde no soft é esquisito. Aí. Toma. Receba. Ganhei, né? Mais três mil setecentos e cinquenta. Eu tô ficando rico nisso aqui. Vamos pra garagem. Eu vou tornar mais... Eu não vou gastar dinheiro com esse carro mais, não. Eita, chegou um. Ó, Alex ZNX e o Rogerinho aí, ó. É nóis, mano. Tamo junto aí, todo mundo. Demorou. Aí. Cauã chegando. Todo mundo vem atrás de mim, né, mano? Daquele jeito. Eu conheço essa rapaziada aí. Vem cá. Ó, cadê? Onde é que tá a loja? Aqui. Mac Drivers. Ah, aí. Mac Drivers, mano. Deixa eu dar uma olhada. Dá pra sair de carro? Dá pra sair do carro já? Será? E esses meninos têm certeza que eu tô gravando. Olha isso. Deixa eu ver se eles tão falando alguma coisa. Seu carro fora do padrão. Eu acho que não. Como é que eu saio do carro? Eu não sei. É ele. Ah, tá. Aí, mano. Meu carangão. Papo, pilulito e rebaixadão. É o Alex mesmo aí. É o Alex NX. Tamo junto, Alex. Eu conheço essa rapaziada toda aqui, meu parceiro. É, galerinha. Vim comer aqui uma lanche. Onde é que eu pago? Ah, é drive tour essa febre. Entendi. Aí, galera. Toda parando aí de quebradinha. Ó. Alex já tá de GTR. Deixa eu dar uma voltinha nesse negócio aí, mano. Deixa eu dar uma voltinha. Deixa eu dar uma volta. Deixa eu ver se ele, né? Se ele fala. Beleza, Michael. Deixa. Vamos junto. E aí, tio Soft. Sabia, mano. Que ele sabia que era eu. Tá vendo? É, ué. Ah, é meu então. Cole. Ele é claro. Pera aí. Deixa eu ver se o bagulho é bom mesmo. Tô conseguindo entrar, não. Porta tá aberta. Tá fechada. Ladrão não, doido. Tá fechada. Deixa eu perguntar pra ele. Esse jogo é novo? Sim, ó lá. O Yuri falou que é. Tá vendo, mano? O jogo é novo. Tem quanto tempo? Lançou quando? Aí, nós já vamos saber agora, ó. Ah, show. Eu ia perguntar. Ele já me respondeu. Lançou final de dezembro, rapaziada. Tá vendo? Joguei novo. Aí. Deixa eu dar um rolê nessa parada aqui. Ó o Geteca aí. Do cabuloso. Nossa Senhora. Deixa eu ver quantos quilômetros por hora pegam. Deixa eu ver. Trezentos. É, passou os trezentos do... Nossa, passou quarenta km. Mano. O jogo tá bom? Tá ruim, não? Alex aí, ó. Vai ser o carro da Thumb, Alex. Ah, lasqueira. Aí. Mano. Gostei do bagulho. Gostei. Serão. O que vocês acharam? Compensa a gente brincar? Se compensa, deixa aí nos comentários, mano. Porque o jogo é excelente. Opa. Aí. Dá pra fazer até drift no bagulete. Hã. Receba. Olha. Deixa aí nos comentários, mano. Eu curti o jogo. Se vocês quiserem, a gente pode dar uma evoluída. Demorou? É nóis. Eu acho que eu vou fazer live desse vídeo, desse jogo hoje. Não sei. Vai lá pra roxinha. Tamo junto, rapaziada. Fiquem com Deus. Até a próxima. E fui!